Interrompemos nossa programação para transmitir o horário humorístico eleitoral. Merda por merda, vote babau de bedega. Merda por merda, vote babau de bedega. Merda por merda, vote babau de bedega. Olá, eu sou o doutor Grimaldo. Sou médico proctologista e candidato a vereador pelo número 69024. Queria dizer que a minha meta é atingir o jovem. E para isso eu vou colocar no programa Mais Médicos, médicos em todas as baladas. Todas as baladas vão ter os médicos para atender os jovens que saem bêbados. Inclusive dando o atestado para que o jovem não trabalhe e não frequente a escola no outro dia. Então, por esse motivo, vote doutor Grimaldo. Com coragem. Eu vou cuidar de todos vocês.